Dezembro é o mês que marca as formaturas das turmas do PROERD, da Polícia Militar de Santa Catarina. Vamos conhecer como foi a festa dos alunos na região norte de Florianópolis e o impacto positivo que o programa traz para a vida deles e seus familiares. O .org está no ar. A animação é contagiante por aqui. ProERD! O programa, que já formou mais de um milhão de alunos, acontece todos os anos em colégios públicos e privados para alunos do quinto ano. A verdadeira missão da Polícia Militar é cuidar das pessoas. E dentro dessa perspectiva de cuidar das pessoas é que existe o PROERD. Que a gente cuida da criança, a gente contribui junto com o auxílio dos pais, da escola, a gente contribui para que essa criança saiba reagir quando ela se deparar com uma situação conflitante, alguém oferecendo droga ou uma situação de violência. Então é nesse aspecto que a Polícia Militar entra, para justamente reforçar muitas vezes o próprio ensinamento que a criança tem dentro de casa e tem na escola. Então a gente fecha esse ciclo, família, escola e polícia como o Estado, reforçando boas práticas e bons comportamentos, inclusive dizendo não às drogas. Num momento muito importante de formação de caráter nessa idade que eles estão, né? Exatamente. A gente aproveita também que nessa idade a figura do policial ainda tem aquela magia do policial, do bombeiro, né? Então dentro dessa magia que é o policial para essas crianças, Então é uma forma de a gente ser ouvido, de ser escutado, ser levado em consideração e reforçar realmente os ensinamentos que eles já recebem na escola e dentro de casa. Alguns instrutores nos relataram que ficam até emocionados de ouvir dos alunos Eu quero ser policial, tem essa coisa de admiração, né? Com certeza, é o reflexo do trabalho, que vê no policial uma figura positiva. E a gente que cuida da ordem pública, cuida da segurança pública, é muito importante que as pessoas vejam no policial uma figura positiva. Então isso só contribui para uma sociedade melhor e além de fazer bem para as crianças, também faz bem para a corporação. O Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência tem como base o D.E.R., Drug Abuse Resistance Education. Foi criado em Los Angeles, nos Estados Unidos, em 1983. Atualmente está presente em 58 países. No Brasil ele chegou em 1992, através da Polícia Militar do Rio de Janeiro e hoje é oferecido em todos os estados brasileiros. O PROERD já existe há 25 anos em Santa Catarina, né? Aqui especificamente em Norte da Ilha, dois anos a menos, né? Começou no ano 2000. Esse ano nós formamos quase 700 crianças, né? Um total aí, nesses 23 anos aqui no Norte da Ilha, já formamos 15 mil crianças. Então, como você falou, são valores que são repassados de pai para filho, né? Nós temos hoje pais aqui do Norte da Ilha que nos procuram, policiais que são formados no PROERD, né? Que trabalham com a gente no nosso batalhão e que hoje estão aqui prestigiando, trazendo suas crianças, seus filhos, participando do PROERD, né? Que, como foi falado durante a solenidade, é mais do que a resistência às drogas e à violência. São muitos valores envolvidos, né? Que complementam a educação familiar, a educação curricular, né? Que os instrutores nas escolas, os professores, os instrutores PROERD, né? Então, é um conjunto que acaba trazendo um maior suporte para essa criança viver longe das drogas e da violência e com bons valores, que é o nosso principal objetivo. Agora, o bacana de observar é o carinho deles com vocês, assim, né? De tirar foto, de estar perto, essa proximidade que é uma característica da Polícia Militar de Santa Catarina, não é à toa que é uma das instituições que tem mais credibilidade, né? Com certeza, com certeza. Esse carinho é muito importante, muito legal, aquece o nosso coração, né? O policial PROERD, ele é um policial privilegiado dentro da corporação por receber esse carinho das crianças, né? E ele tem uma responsabilidade muito grande, né? Como a gente falou anteriormente, né? De ajudar na formação dessas crianças, né? Então, a gente acaba educando pelo exemplo, né? O policial PROERD, ele educa pelo exemplo. Talvez seja por isso um dos segredos do sucesso do programa, né? As formaturas são uma festa para alunos e familiares. Nesta realizada no Costão do Santinho, região norte de Florianópolis, teve premiação com bicicletas para as três melhores redações. Eu estava precisando de uma bicicleta, né? Que a minha, eu tinha quatro anos e ela estragou dois anos atrás. Eu estava pedindo para o meu pai, ele arrumar a bike. Ele falou que ia arrumar hoje, mas eu ganhei aquela bike lá. Bastante emocionada, quase ia chorar ali. Porque eu não sabia que eu ia ganhar, eu fiquei bem feliz nisso. Quando a professora falou o meu nome, eu não acreditei. As aulas são ministradas por policiais militares habilitados, que também estão presentes nas formaturas. Em tempos atuais, ela é muito gratificante. A gente sabe que com os ensinamentos que a gente passa dentro da sala de aula, as estratégias para resistir às drogas, a gente sabe que essas crianças terão um futuro promissor. Então, para nós é muito gratificante, porque a gente trabalha com o nosso futuro, que são as crianças. Como é que é a interação na sala de aula? Muitas perguntas, eles participam? Sim, sim. A criançada é bem disposta. E nós temos um momento que a gente tem a caixinha do PROERD. Então, qualquer dúvida a respeito do instrutor, da polícia militar ou do próprio programa, as crianças colocam ali a sua perguntinha. E todo início de aula, a gente tira ali de três a cinco perguntinhas, vai tirando e matando essa curiosidade deles. Tem uma pergunta principal, assim, que sempre aparece? Uma pergunta marcante para mim, assim, é até engraçada, né? Porque eles olham qual é a sua altura. Então, para mim, é algo simples, mas a gente já vê que é impactante, né? Até porque a gente vai para a sala de aula com colete, rádio, pistola, então eles ficam, né? Nossa, policial desse tamanho na minha sala. É bem gratificante. A gente se sente, assim, bem importante, né? De ser exemplo mesmo para essa criançada, essa meninada que está ali. Eu gosto muito, é uma parte, assim, dentro da polícia, que eu acredito muito que é esse trabalho que a gente faz, né? Preventivo. E de ser referência, né? E ouvir deles, que muitos querem seguir a nossa carreira, também é muito importante para a gente. O PROERD, originalmente, era contra drogas. Ampliou a questão do bullying, a questão da violência. São valores que alguns até aprendem em casa, mas que é importante o reforço, né? Ah, com certeza, né? Tudo que a gente fala, né? A gente fala muito da questão da violência e das drogas, mas não é só isso, né? Que muitas pessoas pensam. A gente fala muito das questões das escolhas, né? Das consequências, dos riscos e das consequências, né? Para também pensar lá na frente, na vida deles, o que isso vai impactar na vida deles. As aulas estão funcionando. Todos têm na ponta da língua os principais aprendizados. Eu achei muito legal, por causa que, por mais que a gente tenha tido, tipo, só 10 aulas, mas a gente aprendeu mais coisas que, tipo, no ano inteiro, às vezes. Foi muito bom. O PROERD nos ensina várias coisas importantes para nos levar para a nossa vida. Não usar drogas, não beber bebidas alcoólicas. No final, a gente teve uma brincadeira de falar de todas as palavras que a gente aprendeu sobre bullying e prestar atenção e etc. Foi muito legal. Foi uma experiência muito legal trabalhar com uma policial, sabe? Foi uma experiência que eu vou levar para a minha vida inteira. Eu gostei muito, porque a gente aprende várias coisas legais e que a gente vai levar para a vida toda. Aprendi bastante. Tipo, exemplo, se eu sei os lugares que as pessoas fumam ou bebem, eu não vou para lá e tenho que ser amigo daquelas pessoas que não fumam ou não bebem. Nunca tinha feito PROERD na minha vida e foi a primeira vez que eu fiz. Aí eu me senti muito bom. O que você aprendeu mais? Contra as drogas e controlando o amor próprio. É muito importante, né? Até mesmo para estar fortalecendo aquilo que a gente passa para eles na questão de educação, né? Então, a gente saber que já tem a polícia na escola e passando não só o princípio de que a gente passa para eles, mas reforçando aquilo que a gente passa, é uma atitude legal e é muito legal eles participarem e a gente participar junto com eles disso também, né? Que é importante também, né? E aí minha filha pediu para eu trazer ela, sair de serviço mais cedo, dei um jeitinho, pegamos fila, mas chegamos. O importante é participar, né? Estar junto para confraternizar esse momento com ela, né? Com ela, com os amigos que participaram todo dessa parte de ensinamento que é passado na escola, né? Chegam em casa sempre muito animados. Além de aprender, eles tentam passar para a gente aquilo que eles aprenderam. É um reforço importantíssimo, porque na geração de hoje, principalmente, às vezes não basta aquilo que a mãe diz. Então, tendo toda essa equipe de policiais, essa seriedade no passar as informações para eles, nessa geração totalmente tecnológica, que a gente não consegue, hoje em dia a gente não consegue estar atrás daquilo que eles fazem durante o dia, em aparelhos, em internet e tudo mais. Então, é muito importante. É muito importante que isso venha até nós para agregar, para ajudar a fortalecer essa juventude que está se formando. Para encerrar a formatura em grande estilo, a entrada do mascote do ProERD garante a alegria e muitos registros. O ponto org termina aqui. Até o próximo programa. O que vai me ajudar, existe um amigo que vai me ensinar, o que o problema falta, merece atenção, para poder ser só, é preciso dizer não, o OED é o programa, o OED é o programa, o OED lutando, com as drogas, e se não vai dizer não.